Chuvas torrenciais provocaram inundações repentinas no nordeste de Espanha. As zonas costeiras da Catalunha foram as mais atingidas. Os serviços de emergência receberam quase 400 chamadas, mas não foram comunicados feridos graves. Uma das zonas mais afetadas foi a cidade costeira de Alcanar, com automóveis completamente bloqueados nas estradas e casas submersas.